As forças sírias estão a utilizar bombas de fragmentação em zonas civis. A denúncia é feita pela Human Rights Watch, que apresenta com provas imagens captadas por ativistas e postas a circular nas redes sociais. De acordo com a organização não governamental, as bombas foram lançadas há dias de helicópteros e aviões. O governo sírio deve deixar de usar imediatamente estas armas perigosas. As munições que vimos nos vídeos são de fabrico soviético, são portanto bastante antigas. Não sabemos como foram parar à Síria, mas são muito perigosas porque a probabilidade de serem detonadas com impacto no solo é reduzida. Isto significa que são deixadas no chão, o que representa um perigo para os civis e sobretudo para as crianças, isto durante semanas, meses e por vezes antes. O uso destas bombas, proibidas em vários países do mundo, foi confirmada por vários habitantes do norte e leste da Síria. A oposição não tem dúvidas sobre a origem das armas de fragmentação e aponta o dedo a Moscou, aliado de Damasco.